Existe alguém especial para ti Ele chama você para a luz Ele diz, meu filho, vem pra mim Esse é meu destaque Esse alguém é Jesus Que morreu lá na cruz Derramou o seu sangue e foi por ti Ele venceu a morte Ele está na glória Meu irmão vem a Jesus Não, não tardes mais Porto tempo está no fim Vem, vem a Jesus Ele está na glória Ele está na glória Ele está na glória Vem, vem a Jesus Ele está na glória Ele está na glória Ele está na glória Ele está na glória Especial para ti Ele chama você para a luz Ele diz, meu filho, vem pra mim Esse é meu destaque Esse mundo está no fim Ele venceu a morte Ele está na glória Meu irmão, meu irmão Meu irmão vem a Jesus Ele está na glória Ele está na glória Ele está na glória E é fiel Não, não tardes mais Não, não tardes mais Não, não tardes mais Porque o tempo Porque o tempo Porque o tempo Está no fim Vem, vem a Jesus Ele está na glória 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 Legenda Adriana Zanotto